Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu vou ensinar pra você o mantra sagrado da chama violeta. A chama violeta tem o poder de anular de nossas vidas carmas negativo que a gente traz de vidas passadas. Então, por isso, a chama violeta é o fogo da transformação. Neutraliza o que é negativo, transforma o negativo em positivo, neutraliza os nossos carmas de vidas passadas, até mesmo dos nossos antepassados. Não sei se você sabe, nós aqui na Terra trazemos carmas negativo de nossos ancestrais. Muita gente não sabe disso. Então, às vezes se pergunta, mas eu não sei por que que sofro tanto, por que minha vida é tão torturada, ah, eu já não aguento mais, será que Deus não me ouve, será que Deus não está vendo? Então, aí perde a paciência, a blasfêmia contra Deus. Mas por não ter esse conhecimento, nós, além dos nossos carmas negativos que trazemos de outras vidas, também herdamos carmas negativos dos nossos ancestrais. E o fogo da chama violeta transforma. Por isso, eu vou ensinar para você e você vai fazer várias vezes seguida. Junto comigo. Eu sou, eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. Eu sou, eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. Eu sou, eu sou, eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Quando eu faço esse mantra para alguém ou para mim, eu faço 108 vezes, contando assim, nas contas de um terço ou de um japa mala. Vamos dar sequência. O meu coração é um chacra de fogo violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. O meu chacra da garganta é uma roda de fogo violeta. O meu chacra da garganta é uma roda de fogo violeta. O meu chacra da garganta é a pureza que Deus deseja. O meu chacra da garganta é a pureza que Deus deseja. Eu aceito conscientemente que isto se manifeste, manifeste, manifeste agora. Eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste aqui e agora Eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste aqui e agora Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos